Nós falamos aqui da Caixa Econômica Federal no centro de Caxias para falar sobre o auxílio emergencial. O governo federal deu mais detalhes sobre o auxílio emergencial que já deve começar a ser pago no mês de abril. E pelo governo federal, conforme o ministro da cidadania, João Roma, ele concedeu entrevista à Voz do Brasil e ele deu os seguintes detalhes. Aproximadamente 45 milhões de pessoas vão receber o auxílio emergencial. Um pouco menor do que a quantidade de pessoas que receberam na vez passada. E serão investidos, na realidade, 44 bilhões de reais, conforme foi aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal. Em média, as famílias vão receber 250 reais em quatro parcelas. Famílias com apenas um integrante, nesse caso, a família vai receber só 150 reais. Famílias que são administradas por mulheres, elas vão receber 375 reais por família. A gente sabe que na primeira vez que foi pago, o auxílio emergencial, o valor mínimo era de 600 reais. De acordo com o ministro, no mês de agosto desse ano, o Bolsa Família deve ampliar a quantidade de pessoas. Há também a previsão de que pessoas que já estão no programa Bolsa Família também recebam uma complementação. Porque, neste caso, quem já tem o Bolsa Família deve receber o maior valor que será pago no auxílio emergencial, que é o de 375 reais. Essas são as informações do momento. Um calendário com as datas dos pagamentos será divulgado esta semana. Esse calendário. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o Jornal da Guanaré. O Jornal da Guanaré.